Eeeh, Maçambique Eeeh, Maçambique Eeeh, Maçambique Eeeh, Maçambique Maçambica, eu quero te ver Maçambique, teu corpo mexer Maçambique, oi, gingando pra lá e pra cá Vou te mostrar, levanta o pé, vem dançar Cuidado, pisa devagar Nas pedras não vá trubicar Um tambor vai batendo, é meu peito querendo o teu regressar Ao teu lado moreno, a vida é pequena pra tanto amar Mas é dura a saudade, é longa a distância que traz esse mar Me espera moreno, a vida é um poema e tu meu rima Maçambique, eu quero te ver Maçambique, meu corpo mexer Maçambique, oi, gingando pra lá e pra cá Vou te mostrar, levanta o pé, vem dançar Cuidado, pisa devagar Nas pedras não vá trubicar Nesse mar de saudade aumenta a vontade de te reencontrar Mas a dor da corrente que prende a gente insiste em lembrar Que atrás do horizonte existe um amor que vive a esperar Eu aqui e tu lá, eu lá, tu aqui no meu peito, amor Maçambique, oi, gole, vamos dançar Maçambique, eu quero te ver Maçambique, eu quero te ver Oi, teu corpo mexer Oi, gingando pra lá e pra cá Vou te mostrar, levanta o pé, vem Cuidado, pisa devagar Nas pedras não vá trubicar É maçambique, é maçambique, é maçambique, é maçambique. É maçambique, é maçambique. Nós buscamos respeito às nossas qualidades e à nossa capacidade de trabalho para a construção dessa nação. Pois é, e dentro desse tema, como é que foi compor esse repertório? Olha, esse repertório nós apresentamos já há alguns anos. E como a gente fala da vida e da lida de homens e mulheres Já que nós somos responsáveis por todos os homens que aí estão Eu acho, nós achamos muito adequado inserir nesse contexto Todas as músicas falam não só da vida e da lida Mas de amor, do cotidiano das pessoas, do dia a dia E isso é importante Bom, a gente tem no repertório clássicos da música brasileira E outros clássicos não conhecidos que também são de compositores regionais E alguns com parceria com você mesmo Nós temos muita qualidade na produção musical do Rio Grande do Sul Tanto como músicos, arranjadores, poetas, compositores Poetas de música, compositores E eu acho que o Rio Grande do Sul ainda não conhece metade desse potencial Dessa qualidade toda que viseja em nosso estado E já tem cruzado inclusive fronteiras Então eu acho importante a gente também colocar para o público Essas canções que são de autoria gaúcha Pois é, falando em autoria gaúcha Então vamos ouvir agora essas mulheres Aliás, a música O Meu Lugar Que é uma parceria sua E do Renê Duque e também do Cal Guimarães Isso Que ando descalço e sem medo Pois tenho amor à verdade E a liberdade ao alcance da mão A minha terra tem matas Tem girassóis passaradas Tem o homem, meu amado Tem meus amigos, meu povo, meu suor A minha terra tem céu Água de lio, praia de mar Toda essa luz, essa paz, o meu lugar É um momento de Deus Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Estrada, tem cheiro de terra, umida Maracujá, paraíso, tem pé de serra, marisco Tempo, estrela, espaço, sal da terra e braço Quero, vivo e posso, o meu lugar Na, 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 na We are Ura, na, 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 na Tem rodeios cavalhadas, tem pé-alos invernadas Taponas e moendas, tem restinga e lendas De além mar Massacaia, Sambaqui, Maçambique, Kikumbi Rainha de Indaiar Soriano A estrela dos santos reis Excelente azul lunar É o meu lugar É o meu lugar Que legal. Loma, como é que está a carreira, né? Você faz um show hoje na Casa de Cultura Mari Quintana, a partir das 7 horas da noite. E os próximos trabalhos? Então, a gente tem feito um trabalho bem bacana com cantadores do litoral, cantando a cultura de todo o litoral do Rio Grande do Sul, com o grupo Chão de Areia, também eu me apresento, é um grupo excepcional, é um grupo que tem cruzado as fronteiras do estado do Rio Grande do Sul, vencido festivais importantes nacionalmente. Eu acho que nós viemos um crescendo importante pela qualidade do trabalho. Então, nós estamos agora para o mês de abril com uma turnê pelo Sesc no estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, delimitando as nossas fronteiras e conquistando um espaço que é nosso e mostrar para mostrar para o Rio Grande do Sul um pouco das coisas que a gente faz. Loma, você tem uma atuação também muito importante, além de cantora, artista, dentro da composição e da articulação das políticas culturais. Você esteve no Conselho Estadual de Cultura, né? E uma participação importante. Como é que você vê, então, o que está acontecendo e o que é preciso se projetar? Eu acho que o artista precisa se envolver nas políticas culturais do estado, seja lá no que for. Criar espaços, criar cooperativas, se envolver de fato na questão da política cultural estadual. Eu ainda estou conselheira estadual de cultura, sou vice-presidente do Conecta, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura, e eu acho que, como eu, muitos artistas se envolvem dessa forma. Isso é importante para a gente tomar pé da nossa situação e lutar pelas conquistas, pelas coisas que a gente precisa para se projetar. Eu acho isso muito legal, assim, que todos venham e se envolvam. A classe musical, ela precisa se unir mais, né? Para conseguir conquistar o que é necessário para se pular a fronteira do Rio Grande e do país. No show de hoje à noite, quem está com você? Marcos Saldi, diretor musical do Cantadores do Litoral e do Chão de Areia. Valeu, Ana Maria, obrigado pela participação. E Rodrigo Reis, nosso parceiro há tantos anos, faz um trabalho bacana de oficina com crianças, ele toca praticamente com todos os grupos que se criaram a partir do advento formado pelo Carlos Catuípe e pelo Ivo Ladislau, e que formou toda essa nova geração de músicos do nosso litoral. Rodrigo Reis. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Lembrando, então, que o show Essas Mulheres, com a Loma e os seus músicos convidados, acontece hoje, a partir das 7 horas da noite, no Jardim Lutzenberger, da Casa de Cultura Bariquintana, na Rua dos Andradas, 736, aqui em Porto Alegre. Loma, para encerrar, um clássico da MPB. Exatamente. Uma homenagem a todas as mulheres maravilhosas que me deram vida e que deram vida também a esses homens que nos acompanham na labuta diária. Obrigado. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é um som, a cor é o suor, a dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso gana, sempre quem traz na pele essa marca. Maria, Maria mistura dor e alegria, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso sonho. Sempre quem traz no fogo essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Maria, Maria, Maria é um dom. Uma certa magia, força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor, a dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Maria, Maria, Maria é um som, é o suor, a dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Maria, Maria é um som, é o suor, a dose mais forte, lenta, gecreve. Maria, Maria, Maria é um som, é o suor, o suor, a dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Maria, Maria é um som, é o suor, a dose mais forte, lenta, de uma criança, então teve mais foda e mantinha com um bar fluidão. Maria, Maria é um dos meus, ao seu lado deああar e o suor, a dose mais forte, evitando, para o ecburacismo normalmente. Obrigado.